Bom, é Livaldo Barbosa já aqui com a gente nesta quinta-feira para trazer assuntos políticos aqui do estado do Piauí. Muito bom dia, Livaldo. Olá, Neyara. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Vamos começar logo com uma notícia que você me mandou já agora cedinho. Pois é, Neyara. Uma licitação para a construção de uma termoelétrica aqui no Piauí. Olha, isso faz parte... Explica melhor isso, Livaldo. Pois é, Neyara. Isso faz parte de uma estratégia federal de construção de termoelétricas, que são geradoras de energia elétrica, áreas onde existe demanda, inclusive, para o setor industrial, à base de gás. O Piauí pode ser incluído nessa estratégia nacional do Ministério das Minas e Energia. Isso foi resultado de uma audiência ontem, à tardinha, começo da noite, do governador Rafael Fonteles, em Brasília, com o ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia. E esse projeto de uma termoelétrica a gás pode ser executado na cidade de Parnaíba como suporte energético para a zona de processamento de exportação, a ZPE de Parnaíba. O governador saiu muito animado dessa audiência que teve no Ministério das Minas e Energia. Confira aí. Acabamos de ter uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tratando exatamente do edital para termoelétricas no Piauí. Então, é uma atividade muito importante, porque vai produzir também o gás, que é tão importante para a industrialização ali na região de Parnaíba, na ZPE especificamente. Então, é um edital que vai ter que ser refeito em função de algumas alterações de parâmetros, mas será muito importante para o desenvolvimento industrial do Piauí. Elivaldo, explica melhor para a gente como é que deve funcionar uma termoelétrica dessa. É uma usina de produção de energia, tendo como fonte, matriz, o gás. Mas não é um gasoduto que chegará ao Piauí, não. É uma usina que será instalada, como lá em Parnaíba tem também, por exemplo, o parque elétrico. Qual o produto que vai produzir esse gás? Bom, é a partir de fontes de madeira, de... Ainda não foi explicado melhor essa parte? Renovável, não, foi, tudo explicado. A termoelétrica é uma forma de produção de energia. Existe a energia fotovoltaica, que é a energia solar, a energia eólica, que é a energia dos ventos, as termoelétricas, aqui mesmo em Teresina tem uma aqui, em Nazária. É uma termoelétrica que produz energia com base na queima de lenha, queima de madeira, de oriunda de áreas de reflorestamento, tudo dentro do processo estabelecido por lei. Só que lá, a matriz, o que vai gerar? Uma energia a gás. O combustível que vai ser gerado vai ser gás através da termoelétrica. Então vai ser uma fábrica de gás, digamos assim, a partir dessa própria unidade de produção energética chamada termoelétrica. Isso vai ser projetado com base em detalhes do processo licitatório, ajustes dessa parte legal para dar um suporte energético à Parnaíba, que já tem o suporte da energia eólica, que é incorporada à rede de distribuição das companhias que atuam no setor, e agora tem mais essa outra alternativa como suporte principalmente para a revitalização do setor industrial. Esse é o principal foco desse investimento, ou seja, é de revitalizar um parque industrial na região norte do estado, tendo como base a zona de processamento de exportação, que já abriga algumas indústrias lá na cidade de Parnaíba. É infraestrutura. É verdade. Bom, Elivaldo, vamos falar sobre essa comissão especial, né? Até que de vereadores que vai definir, já definiu os primeiros depoimentos em relação a denúncias que foram apontadas aí contra a Fundação Municipal de Saúde. Pois é, né? A Câmara Municipal de Teresina, ela dá a resposta àquilo que era provocada, provocada, né? Chegou à Câmara Municipal recentemente as denúncias encaminhadas pelo vice-prefeito Robert Rios em relação à gestão financeira da Fundação Municipal de Saúde. Bom, a Câmara não perdeu tempo, instalou a comissão, aprovou em plenário e no dia seguinte o presidente da comissão, o vereador Del Lindo Moura, do PT, reuniu a comissão e já definiu um cronograma de ação. E pretende, eu percebo assim, com serenidade, averiguar todo o conteúdo da denúncia, para no final, em um mês, dar o parecer final e essa decisão ser encaminhada para os órgãos de controle ou motivar qualquer decisão da própria Câmara Municipal. Para isso, é preciso ouvir todo mundo, todas as partes. A primeira parte será da prefeitura. O procurador-geral do município, Arir Ricardo, deve prestar depoimento por uma convocação da comissão na próxima quinta-feira, de hoje a oito dias. E na quinta-feira seguinte, depois do carnaval, será convidado o vice-prefeito Robert Rios Magalhães para também ter esse momento, essa conversa lá com os vereadores que integram a comissão. Esse é apenas o início dessas atividades, que também serão marcadas por visitas na instituição, Fundação Municipal de Saúde, depoimentos com os gestores que passaram pela fundação, os atuais gestores da instituição. Então, percebo que há um clima de serenidade na apuração das denúncias e, no final, o resultado será amplamente divulgado e será motivador de decisões em nível de parlamento do município. Ok, vamos falar agora de projeto de candidatura própria, que aí, dessa forma, o MDB tem um projeto de candidatura própria, o que afasta da gestão do atual prefeito, doutor Pessoa. Isso já é eleição no próximo ano. E olha só a situação do MDB, Neyara. Ontem divulgamos amplamente o partido já reforçando essa tese de disputar a prefeitura de Teresina. O deputado Henrique Pires se apresentou como uma alternativa, mas a deputada Ana Paula também apresentou também essa mesma intenção, esse mesmo objetivo, marcando, assim, uma posição de oposição à prefeitura de Teresina. Um detalhe é que o filho da parlamentar, a deputada Ana Paula, Daniel Carvalho, que recentemente ocupou o cargo de direção na Saad Norte, ele é o suplente da vez do MDB. Então, a possibilidade dele assumir o cargo, como tinha essa previsão, passa a ser muito remota daqui para frente. Ou seja, o MDB na Câmara Municipal passa a ter essa mesma conformação. Três vereadores, Zenito dificilmente voltará à Saad Sudeste, Joaquim Caldas, que é o parlamentar da base aliada ao prefeito doutor Pessoa e Luiz Lobão, abertamente, uma das lideranças da oposição ao prefeito da capital. Tão oposição que ontem recebeu também uma potencial pretendente ao Palácio da Cidade, a deputada Bárbara Soares, que ontem, ela foi o primeiro gabinete que ela visitou, foi exatamente de Luiz Lobão. Luiz Lobão, que foi um aliado muito intenso, forte do pai da deputada Bárbara, o ex-prefeito Firmino Filho, saudoso ex-prefeito Firmino Filho. E ela inicia, assim, essa caminhada de contatos políticos no parlamento, exatamente no sentido de procurar dar visibilidade a esse projeto que poderá, ou não, ser viabilizado para a eleição do próximo ano, a que envolve a deputada Bárbara Soares, que é filiada ao Progressistas e é parlamentar em início de mandato na Assembleia Legislativa do Piauí. Bom, vamos sair do mundo político, vamos para o agronegócio? Você viu a notícia, está até aqui no meu celular. Excelente notícia, né, Yaga? É, que o Piauí, nesse ano, gente, em 2023, ele deve ter o sétimo ano seguido, inclusive a notícia aí do cidadeverde.com, viu, deve ter o sétimo ano seguido de recorde na produção de grãos, deve produzir aí 6,7 milhões de toneladas de grãos. Esses dados são do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma realidade que o Elivaldo conhece muito bem. E só para você ter uma ideia, Elivaldo, eu vou puxando aqui os números, em 2022 foram 5,9 milhões de toneladas e a previsão é que este ano chegue a 6,7 milhões, quase 1 milhão de toneladas a mais, um crescimento de 13,11%. O crescimento significativo, quase 14% de aumento de uma safra para outra e previsões confirmadas. Para mim, não é nem surpresa essa previsão confirmada. O clima está ajudando, os investimentos, a tendência é aumentar cada ano, não só pela ampliação da área plantada, ou seja, novas áreas sendo incorporadas, mas principalmente, Neyara, pelo componente tecnológico, ou seja, o aumento da produtividade e, de certa forma, outras regiões do Estado sendo incorporadas ao processo produtivo, como o Médio Parnaíba e até o Baixo Parnaíba. O fato é que o agronegócio, ele é, de forma irreversível até, a maior vertente econômica para o Estado do Piauí. E é uma tendência nacional. Só para você ter uma ideia, de tudo o que o Brasil exporta, 50% é do agro. No Piauí, essa tendência se apresenta muito forte. Requer um olhar muito especial do governo, especialmente o estadual, para este segmento da economia, o segmento mais pujante da nossa economia, que é o agronegócio. Pena que o crescimento da safra não reflete também no crescimento de investimentos do setor público em relação à infraestrutura daquela região. Esse é o principal gargalo, o investimento em infraestrutura, principalmente estradas. Mas aqui eu trago, lembro a promessa feita pelo relator do Orçamento Geral da União, o senador piauiense Marcelo Castro, que ele prometeu, e sempre fala isso, não é um discurso aqui, outro ali não. Ele prometeu que todas as estradas do sul do Piauí serão asfaltadas, todas, sem exceção, as estaduais, as federais. Então, nós teremos um paraíso no sul do estado, que é a queixa maior dos produtores, são os investimentos públicos, a contrapartida pública ao setor produtivo mais pujante da economia, o agronegócio, que é a infraestrutura, principalmente estradas. Tomara que essa estrada seja capaz de suportar o peso das carretas, porque são carretas muito pesadas que passam no assalto. Até porque ninguém aguenta mais essas cenas, ano após ano, né? Atoleiro não há chuvas e poeira no... Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tinha uma carreta e desistiu de mandar agora para a região da soja, porque quebra muito a carreta e o preço não compensa, o preço do frete. Os custos vão lá para cima, tem problema de escoamento da produção, de atração de investimentos, é um grande gargalo. Então, é realmente uma cena que a gente precisa virar essa página dos atoleiros nos cerrados do sul do Piauí. Ok, então, Elivaldo, obrigada pela sua participação, viu? É isso, né? Até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente vai sextar. Com mais notícias, com certeza. Com a carinha de felicidade dele.